O dia amanheceu com o helicóptero da Polícia Civil no céu de Araxá. A aeronave sobrevoou por pelo menos duas horas pela cidade. Essa foi a primeira vez que o helicóptero da Polícia Civil foi utilizado em uma operação na terra de Dona Beja. Nas ruas, mais de 100 policiais espalhados em diversos bairros em busca dos alvos. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos em três cidades mineiras. Em Uberlândia, foram três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Em Ibiá, um mandado de busca e apreensão e um de prisão. Em Araxá, a cidade com o maior volume de trabalho, foram 24 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão preventiva. O trabalho de investigação começou em novembro do ano passado, quando a Polícia Civil identificou uma organização criminosa na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. As investigações apontam que o grupo atua em todo o Brasil com ramificações internacionais. A quadrilha se aproveitou da posição geográfica de Araxá para montar o núcleo de gestão e captação de dinheiro da prática de crimes. Atuação regionalizada, cada um tinha uma função diferente. Eu posso te identificar aqui nesse momento uma função específica que era estritamente repassar informações de interesse para a organização criminosa. Então, tinha um indivíduo que ele ficava, por conta, a cargo de obter informação ou de outra célula da organização, ou informação que ele apurava na rua e repassava essa informação para as escalas superiores, para os níveis hierárquicos superiores. De acordo com o delegado, a principal prática criminosa da quadrilha é o tráfico de drogas. A maior fonte de riqueza para a organização, mas outros crimes também foram identificados. Drogas é o carro-chefe, é o que dá mais rentabilidade, é o que gira mais até pela facilidade das pessoas venderem drogas. Outro tipo de crime, que são os crimes patrimoniais, roubos e furtos, que eles também estão envolvidos, receptação, exige um pouco mais de qualificação, um pouco mais de preparo, um pouco mais de planejamento. Dentre os materiais apreendidos, está este carro de luxo, uma Mercedes. Além disso, celulares, réplicas de armas de fogo, dinheiro e vários outros itens foram levados para a delegacia. Com os materiais apreendidos, a investigação continua para identificar outras pessoas envolvidas. Para o delegado responsável pelo caso, o trabalho de combate às organizações criminosas tem se intensificado cada vez mais, considerando que os grupos se renovam. A prisão de um não significa que a organização deixou de ter a função sendo exercida. Rapidamente já há uma substituição, vêm integrantes de fora, cooptam novas pessoas para exercer aquela determinada função. Então, há 12 anos que eu sou policial, 12 anos a gente encontra integrantes dessa organização aqui na cidade.